Salve amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com o Paulo Ferreira, tem uma pesquisa sobre o Rousseau, ele está falando de São Carlos, onde eu estudei também, inclusive lá que a gente se conheceu, está sendo bom também fazer essa conversa para a gente se ver de novo, faz um tempo já que a gente não se via. E agradeço a sua presença aqui, Paulo, vou começar perguntando se você puder falar aí da sua trajetória, como é que foi a escolha desse tema, desse assunto, desse autor e também da filosofia, o que te trouxe a filosofia também, se quiser contar aí brevemente para a gente começar a conversa sobre isso, agradecendo a sua presença aqui no canal. Bom dia, Caio, bom dia a todos, acho que primeiro eu gostaria de agradecer pelo convite, pela oportunidade, e parabenizar pela iniciativa também do canal, é bem bacana a ideia e está fazendo bastante sucesso. Bom, então a filosofia, o Rousseau, eu comecei a minha trajetória na filosofia na Unesp de Marília, então eu entrei na graduação em 2007, eu fiquei lá por dois anos, acabei me transferindo para a Unicamp, então eu concluí a minha graduação na Unicamp, e depois, acho que em 2013, eu fui para a UFSCar para fazer o mestrado, foi quando a gente se conheceu. E desde então permaneci em São Carlos, fiz o mestrado todo aqui, daí entrei no doutorado em 2016, em 2018 eu fiz um estágio no exterior, fiquei 10 meses fazendo estágio na Sorbonne, na Paris 4, e depois retornei para o Brasil agora em agosto de 2019, e estou aqui para concluir, assim, o meu doutorado, estou fazendo um doutorado com a Bolsa da FAPESP, então eu sou da época ainda que eles davam 3 anos com a possibilidade de renovar mais um ano, então eu não sei se eu concluo agora em fevereiro, ou se eu estender mais um pouco e fico com mais um ano no doutorado, tenho algumas ideias, assim, que eu poderia renovar a Bolsa e ampliar um pouco mais a pesquisa. O Rousseau, como que eu cheguei no Rousseau? Rousseau é um autor que eu estudo já desde a época de Marília, para ser honesto. Lá em Marília, eles tinham uma modalidade de Bolsa chamada ProEx, que era uma Bolsa de Médio Social, o aluno tinha que desenvolver algum tipo de trabalho acadêmico, mas não tinha uma exigência muito grande, então eu aproveitei que tinha esse apoio institucional e comecei a estudar o Rousseau, eu tive dois cursos de Rousseau na graduação lá em Marília, um na Filosofia Política, professor Montiagudo, e um curso não era especificamente sobre o Rousseau, mas passava um pouco pelo Rousseau, que era um curso de Filosofia da Arte, professor Benchimol, então ele fazia uma comparação entre o iluminismo e o romantismo, e o Rousseau era um articulador desses dois movimentos. Então ali já despertou um interesse e eu comecei a estudar primeiro o tema do amor no Rousseau, foi o primeiro tema da graduação, que comecei a investigar alguns textos do Rousseau. Quando eu fui para a Unicamp, eu consegui uma iniciação lá com o professor José Oscar, então eu dei continuidade a esse tema no Rousseau, o tema do projeto era as concepções de amor no Rousseau, e eu desenvolvi acho que dois anos de pesquisa de iniciação científica, que foi onde eu formulei mais ou menos o projeto do mestrado e quando eu vim para a Federal de São Carlos para estudar com o Luiz Nascimento. Daí depois eu só tentei aprofundar mais o tema, aprofundei o tema, mas ampliando o escopo bibliográfico. No caso do mestrado, eu mudei um pouco a temática, eu fui estudar a questão da sexualidade no Rousseau. Então, no mestrado eu fiquei mais ocupado com a questão da sexualidade e a relação da sexualidade com o desenvolvimento da sociabilidade. Então me concentrei em dois textos, basicamente, um texto bem conhecido do Rousseau, que é o discurso sobre a desigualdade e o Emílio. E depois, no doutorado, eu quis ampliar o mesmo tema, mas ampliar o escopo bibliográfico. Falar um pouco sobre os textos que o Rousseau se coloca como crítico da arte, do teatro, do romance, e trabalhar também a Nova Heloísa, que é um romance do Rousseau, a autobiografia e as cartas sobre botânica também. Basicamente, é essa trajetória. Entendi. E você, do mestrado para cá, além da ampliação dos textos, você tem notado também alguma modificação nas suas hipóteses? Como é que está sendo essa pesquisa? A pesquisa, o quadro que eu elaborei da iniciação para o mestrado, na iniciação, era um quadro muito amplo, que eu trabalhava tanto com a ideia da concepção de amor no sentido de autoconservação, que o senhor tem um conceito no discurso sobre a desigualdade, que o amor de si seria um ímpeto natural para se conservar. Tem uma concepção de amor próprio, que já é um sentimento de socialização. E o sentimento e o amor de si e o amor moral, que já começa a ampliar para as relações sexuais, afetivas e tal. Então, como o quadro ficou muito grande, eu resolvi recuar no recorte, me concentrar na ideia de sexualidade. E acho que essa foi a principal modificação. Me concentrar nesse tema, que esse tema por si só vai me permitir falar sobre todas as outras coisas que eu queria falar sem me perder muito. Já na iniciação, eu percebia que tinha um tema que eu tinha que lidar, uma certa dificuldade, não sei se você sabe, se as pessoas sabem, mas o Rousseau é um autor que é fortemente criticado pelo movimento feminista e tal. Então, era uma coisa que eu tinha que trazer para a discussão na tese também, né? Quando eu estava falando sobre sexualidade e tal. Então, acho que foram essas principais modificações, assim, né? E como que é essa crítica? Se eu puder falar um pouco disso? É, eu sempre achei interessante a crítica, né? Porque, de algum modo, o movimento feminista, ela mostra que para o Rousseau, a questão sexual é uma questão fundamental na sua antropologia, né? Ele apanha bastante, né? Com uma certa razão e tal. Mas eu procurei utilizar feministas que são repossoístas também, né? Principalmente a Claude Rabin. Então, ela é uma feminista e ela tem toda a bagagem da história do movimento feminista e ela também tem um interesse específico pelo tratamento do Rousseau, né? Então, o Rousseau, ele é atacado pelo movimento feminista, sobretudo pelo que ele diz no livro 5 do Emílio, que ele vai defender uma tese de que a diferença sexual é uma diferença natural e que tem consequências no campo da moralidade. Então, as diferenças morais entre homens e mulheres, de algum modo, na visão do Rousseau, é endossado pela natureza. Então, essa autora, eu tive o prazer de conhecê-la em Fernandes, ela desenvolve uma crítica mais equilibrada, né? Pra usar uma expressão, separa o joio do trigo. Então, tem coisa do Rousseau que não é interessante, que você dispensa e tem coisa que é interessante ali e que vale a pena ser explorada e tal. E ela fala que é... Ela mesmo, enquanto feminista, ela diz no livro dela que... Ela apanhou também, por ser uma feminista, porque se propôs a ler o que o Rousseau poderia dizer sobre as mulheres, né? Um autor que é acusado de misoginia, etc e tal. Então, é uma crítica bastante equilibrada que eu trouxe pra tese, assim, pra ver o que há de interessante ali no livro 5 do Emílio, que é possível dizer ainda. E essa crítica é... Essa forma de equilibrar essa crítica, como que é feita? É mostrando que existem elementos sociais da época dele ou é interna à própria obra mesmo? Tem esses dois pontos, né? Como vocês sabem, o movimento feminista, ele vai se consolidar mesmo no século XIX, né? Só um pouco do século XVIII. Então, tem uma questão de método aí, de uma questão cronológica, ele tem que situar um pouco o autor na sua época e tal. O Rousseau viveu num período em que ele poderia ter pensado de modo diferente, ele estava convivendo com intelectuais, né? E mesmo com mulheres letradas e tal. Ele foi funcionário da Madame de Pont. E ela, enquanto era patroa dele, nem incentivou ele a escrever esse texto sobre as mulheres, né? São dois textos, né? Um sobre o título... Dois fragmentos, na verdade, né? Um sobre as mulheres e o outro é... Para falar sobre os eventos, né? Em que as mulheres eram a causa dos grandes movimentos políticos e tal, né? Então, ela tinha uma preocupação com a situação da mulher e, de uma certa maneira, forçou o Rousseau a pensar sobre o tema e tal. E, inclusive, está na edição da Pleiade, esses dois fragmentos e tal. É bem interessante. Sobretudo, esse segundo texto sobre o papel das mulheres nos eventos históricos e tal, que ele aparece plasmado, né? No livro V do Emílio. Então, você consegue identificar partes ali que ele aproveitou no livro V, né? Para poder falar do papel da mulher na história e tal, né? Então, tem esse ponto de situar um pouco o Rousseau no seu próprio tempo, tal. Fazendo a ressalva-se que, no meio intelectual que ele circulava, ele tinha condições de pensar de modo diferente, ou de tensionar, né? E o interesse da Cláudio Rabib também é o aspecto literário, né? Então, essa sensibilidade romântica, né? Essa... Uma certa formulação, né? Da... Da mulher, né? Nessa sensibilidade burguesa. Isso interessa também na literatura e... E ela considera que o seu contribui, de alguma forma, também, para pensar nossas relações, que até hoje, né? Na visão dela, perduram. Então, as relações afetivas ainda se remetem um pouco a essa sensibilidade aburguesada que é formulada ali, né? No século XVIII, tal, pela literatura burguesa e tal. E eu sei que, além de você ter esse estudo, você também fez traduções. Se você quiser falar um pouco como que está a questão das traduções da obra do Rousseau para o português, que ainda falta traduzir? Como é que é isso? E por que a escolha de alguns textos, né? Que você escolheu? Por que esses textos? Olha, o texto que eu apresentei na Episseitas, ele é um texto... Chama... É um fragmento, né? Chama-se A Influência dos Climas sobre a Civilização, né? Eu traduzi esse texto porque... Ele tinha um interesse direto com a minha pesquisa, ali o Rousseau faz uma espécie de tipologia das necessidades humanas, né? E ele situa... Ele faz uma... São basicamente três espécies de necessidades, e essas necessidades geram três espécies de paixões, né? Então, ali ele dá um tratamento interessante para a necessidade sexual, né? Ele situa ela num ponto intermediário, entre aquelas que ele considera que são naturais e absolutamente necessárias, a necessidade que ele associa à nossa necessidade sensível, né? Que agrada e tal, que está associada mais ao bem-estar, mas não é extremamente necessário, e as necessidades que ele julga de cunho artificial, né? Que está ligada à ideia de opinião, de consideração pública. Então, é como ele situa a necessidade sexual numa posição intermediária, isso me permitia pensar essa ideia de passagem de natureza para a sociedade, de natureza para a cultura, de natureza para o artifício, né? Que é um dos elementos que eu trouxe já no mestrado, e que eu trabalho também no doutorado, né? Essa ideia de que a hipótese, sim, que eu utilizo é que a necessidade sexual, ou a sexualidade, ela pode operar como uma espécie de catalisador da sociabilidade humana, né? Então, eu trabalho mais ou menos com essa hipótese, sobretudo no segundo discurso e no Emílio, né? Então, eu traduzi esse texto, que tinha um interesse direto com a pesquisa, né? Para que ele dê um tratamento específico para a necessidade sexual, esse é um texto que ele também aparece plasmado em outras obras, a tese é uma tese do Montesquieu, o Rousseau se filia ao Montesquieu, essa ideia de que o clima influencia na civilização. Então, esse texto aparece plasmado no discurso sobre a desigualdade, e aparece também no ensaio sobre a região das línguas. Então, a tese é muito parecida, só que ali ele resume, né? Fica bem mais sintético, né? E, para mim, foi bastante útil e tal, né? A gente sabe que está saindo novas traduções em português, né? Do Rousseau. Tem o pessoal lá da USP que está traduzindo, acho que saiu recentemente, eu não lembro exatamente a editora, mas eles traduziram os textos políticos, né? Então, falar o discurso, né? Então, tem traduções recentes do Rousseau. Eu tenho interesse também em traduzir, isso faz parte também da minha pesquisa de doutorado, em traduzir as cartas elementares sobre botânica. Então, uma das ideias para poder estender a bolsa, eu já fiz uma tradução, né? Em nível de estudo, para trabalho pessoal, no período que eu estava na França. E eu acho que vale a pena traduzir, eu estava conversando com o orientador, ele acha que a ideia é bacana e tal. Então, eu ia utilizar esse tempo a mais de pesquisa para poder fazer comparações com outras traduções. Eu sei que tem uma tradução portuguesa do século XIX, mas essa tradução portuguesa foi feita com base numa tradução inglesa, né? Tem uma tradução inglesa boa, que foi feita pela Alexandra Cook, né? Que ela desenvolve um trabalho bastante cuidadoso sobre a botânica do Rousseau. E eu também descobri que tem uma edição espanhola na Biblioteca da Biologia da UF de São Paulo, que me interessa também para poder fazer as comparações com o original em francês. Então, a ideia seria tentar traduzir, tentar publicar, na verdade, essas cartas sobre a botânica e tal. E como que é esse tratado de botânica dele? O que teria de atual? Por que ele é importante até para a questão da sexualidade e de seus outros temas? Esse seria o último tema da tese, né? O Rousseau, na autobiografia dele, ele vai nos contar essa última paixão que ele desenvolveu pela botânica. Então, a gente vê lá nas confissões e bastante também nos devaneios do documento solitário. Ele fala que quando abateu sobre ele aquela paranoia da perseguição, ele achava que estava sendo perseguido, que todos os amigos encicloperistas tinham se voltado contra ele e tal, ele vai encontrar na botânica uma espécie de terapêutica, né? Para atenuar esse mal-estar que ele estava sentindo, esse sentimento de perseguição. E para ele também era uma certa forma de voltar a estudar a natureza. Então, ele vai despertar a paixão pela botânica em 1764, quando ele já está exilado, ele está fugindo de Paris, porque ele teve condenação, ordem de prisão. Ele também ficou condenado em Genebra, então ele vai se refugiar em Nochaté, mais especificamente em Mutiê. Então, lá ele vai fazer novas amizades entre botanistas também. E ele começa a se envolver a botânica, fazer arborização e tal. A Alexandra Kuk, ela faz um trabalho bem cuidadoso sobre essa contribuição do Rousseau na história da ciência ou na história da botânica, por assim dizer. Então, normalmente a gente trata a botânica do Rousseau como se fosse uma atividade diletante, uma atividade amadora, e ela mostra que não, que na verdade o Rousseau estava bem à par da ciência do seu tempo, e que ele, ao contrário do que a gente normalmente lê, no Rousseau, que simplesmente filia o Rousseau ao Linneu, sobretudo na ideia da taxonomia, a divisão sexual das plantas, o Rousseau tem uma taxonomia mais plural. Então, é um método que está sendo desenvolvido tanto na França quanto na Suíça, que chama-se método natural, que é uma classificação que não leva só em consideração as partes sexuais, mas que leva em consideração as outras partes da planta. A Kuk fala que o método do Linneu é mais seletivo e o método natural é mais holístico. Então, o Rousseau está à par da ciência do seu tempo. E no caso do Rousseau, a botânica, como remete a um ser vivo, no estado de natureza, seria para o Rousseau a natureza mais pura ainda. Então, talvez um dos primeiros paradigmas dele seria o selvagem, a hipótese do selvagem. É o marco zero do estado de natureza para a humanidade. E no final da vida ele vai se voltar, então, para o reino vegetal. Então, tem um interesse filosófico, não só científico, tem um interesse filosófico, tem um interesse científico e tem até um interesse estético também na botânica do Rousseau. Essas cartas, o Rousseau tem um dicionário de botânica, ele, vendo a dificuldade que a ciência se encontrava, sobretudo no sentido da classificação, existem vários sistemas de classificação, uma linguagem técnica bastante difícil e ele queria estudar a botânica e tinha essa dificuldade. Então, ele desenvolve um dicionário para fazer a tradução dos termos, a explicação dos termos, dos conceitos de botânica e ele desenvolve também uma espécie de curso de botânica. Nesse período em que ele estava se refugiando, antes de ir para Moutier, ele passa por Iverdun, ele estabelece algumas relações de amizade lá, entre eles Madame de Latour e a filha dela, Madame de Lesser, pede para o Rousseau escrever algumas cartas com lições sobre botânica para que ela pudesse transmitir para a filha. Ela tem uma filha, se eu não me engano, tinha 12 anos, alguma coisa assim, e ela desenvolve um interesse enorme pela natureza. Você, Rousseau, que é um filósofo da natureza e botanista, escreve algumas cartas, algumas lições sobre botânica e ele escreve uma espécie de curso introdutório de botânica. Como fazer observação, quais são as partes das plantas, ele ensina a fazer o herbário e tal. Então, é um texto bastante interessante, primeiro pelo seu aspecto literário, mesmo a ser uma escrita bastante fluida e bastante intimista. Tem um aspecto pedagógico, porque Rousseau é o autor do Emílio, então ele tem, ele sabe como fazer a coisa, então tem um tratamento bastante didático da botânica. E também tem um interesse científico, que no caso da Alexandra Kuk, ela mostra que, a partir dessas cartas, a gente pode dizer que tem um pluralismo taxonômico no Rousseau, que ele não só se filia, a Eulineu, de fato se filia Eulineu, mas a outros botanistas do seu tempo. A taxonomia, ela vai mostrar para a gente que ela muda bastante a partir do Dark. A partir do Dark, então muda um pouco a classificação dos seres vivos e tal. Mas o Rousseau está atento à ciência do seu tempo. E, de um certo modo, ele contribui em termos de registro e tal, registro da flora local, de métodos de fazer o estudo da botânica. O que é interessante para o tema da pesquisa, a Alexandra Kuk, ela mostra que a taxonomia, ela traz, de um certo modo, de uma maneira indireta, a sexualidade para o centro do debate público. Então, aquilo que nós não poderíamos dizer sobre a sociedade, os homens, poderia ser dito pelas plantas. Então, as plantas, elas têm uma sexualidade bastante complexa e plural. A mesma planta, ela é hematrodita, tem planta que é assexuada. Então, a reprodução das plantas é uma coisa que é bastante complexa. Então, parece que é um meio que permite falar sobre a sexualidade de maneira indireta. Então, esse seria o interesse da pesquisa, seria mais ou menos esse. Ver se o reino vegetal pode servir como uma espécie de paradigma para poder pensar a sexualidade natural do ponto de vista plural. Se é possível fazer esse tipo de inferência. E tem uma segunda inferência que eu faço com base no comentador de um curso que é bastante conhecido no Brasil, que é o gorrichá. O valor é o gorrichá. Que é fazer uma comparação entre o sexo para o selvagem no estado de natureza e o sexo das plantas. tem uma certa visão idílica do estado de natureza em que o sexo não tem nenhum peso e nenhuma interdição moral. Então, no caso das plantas é similar à coisa. Então, as plantas têm uma sexualidade plural e também livre de interdições morais. Então, é possível fazer essa comparação entre o sexo do selvagem e o sexo das plantas. Para poder fazer essa conexão com a teoria filosófica do Rousseau. E como é que você analisa na obra dele a passagem para a construção de família? Como é que ele vê essa questão da família, da célula social, a teoria dele de passagem do estado de natureza para o estado de sociedade? Esse é um ponto bem interessante na tese, que seria mais ou menos o segundo capítulo da tese. Eu trabalho, primeiramente, é uma espécie de continuidade do mestrado. Eu trabalho o discurso sobre a desigualdade e trabalho o emílio. Então, a gente pode dizer que o Rousseau é uma espécie de teórico da diferença sexual em termos contemporâneos de uma norma heterossexual. Então, no estado de natureza, rigorosamente, não existe interdição. Então, o sexo ele é inócuo. Tem uma tese interessante ali que no Rousseau a gente pode dizer que o sexo de um certo modo singulariza o selvagem. Na exposição que o Rousseau faz do discurso sobre a desigualdade, ele está sempre tentando fazer uma distinção do selvagem em comparação aos outros animais e em comparação ao homem no estado civil. Então, o ponto que ele consegue fazer essa distinção com maior clareza é a sexualidade. Por quê? Os animais, o Rousseau diz, os animais têm cio, os animais têm disputa sangrenta porque tem diferença de número de macho e fêmea. O homem selvagem ele tem a imaginação que... O homem selvagem não, o homem civil, ele tem a imaginação que opera. então a imaginação ela pode tornar o homem ciumento, no caso do século XVIII, é causa de duelo, há uma contradição na moral aristocrática, ao mesmo tempo que o adultério é uma moeda corrente, ao mesmo tempo acontece uma série de duelos, filhos bastardos, enjeitamento. ou seja, tanto na relação com os animais quanto na relação com o homem no estado civil, o que singulariza o selvagem, além, obviamente, da liberdade, da perfectibilidade, é a natureza do sexo, o sexo no estado selvagem, na hipótese do Rousseau, ele é inócuo, ele é tranquilo, ele não é uma coisa que vai gerar briga, e também não agita a imaginação, então é uma espécie de critério para poder fazer a distinção, então o sexo singulariza o selvagem. No processo de socialização, no processo da socialização da espécie, da construção da história, vai ter um momento que é a interdição do incesto, então tem um momento em que esse tema é bastante interessante porque o professor desenvolve um pouco mais no ensaio, o professor tem uma teoria da linguagem que a linguagem nasce das paixões, só que para fazer a exposição, ele narra uma situação, que é a ideia da festa, a alegoria da festa, em torno de um poço em que os jovens têm que se relacionar para poder tirar água, alimentar o gado e tal, então ali naquela situação, naquele comércio sexual, há uma modificação na espécie humana, então um novo tipo de comércio, sai da endogomia, passa para a exogomia, então há uma interdição do incesto, ao mesmo tempo que ocorre o nascimento das línguas, porque a interdição do incesto é um tipo de sentimento, uma paixão que diferencia, porque antes as famílias se reproduziam por si mesmas, pelo mesmo sangue, isso não tinha nenhum problema, nem do ponto de vista natural, nem do ponto de vista moral, porque, inclusive, o professor faz referências à Bíblia, faz referências à enciclopédia, faz referências aos autores, o Just Naturalista, o Fandorf, os Grossos, para mostrar que, olha, o ato em si, eu insisto, em si não tem contradição, então só a lei que vai dizer que se pode ou não pode, então não tem um inconveniente natural e nem um inconveniente moral, então nesse momento em que se, esse momento basculante em que se mistura ao mesmo tempo a natureza, mas também a cultura também está ali nascendo, há essa interdição e aí se desenvolvem as línguas do ponto de vista que o Rousseau fala as línguas populares e começa por assim dizer a cultura, por assim dizer, a sociedade e a cultura. Então esse seria talvez o marco mais interessante pensando do ponto de vista da socialização da espécie. então ali vai começar a combinação de casamentos, as alianças entre os povos e tal. Do ponto de vista do indivíduo, o Rousseau tem lá a obra que ele considera que é o centro do seu sistema filosófico que é o Emílio. Então o Emílio conta a história de um indivíduo que vai ser educado para viver em sociedade, mas não se corromper pela sociedade. Então o Rousseau adotou uma espécie de educação natural, ele vai chamar de educação negativa, ela consiste em simplesmente deixar que o corpo e as faculdades intelectuais se desenvolvam de maneira natural, então prevenir que não se inculque nas crianças e no jovem um tipo de conhecimento precoce que vai corrompê-lo ou que vai comprometer o seu desenvolvimento e deixar que a própria criança se desenvolva, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista intelectual e moral. Então ele chama isso de educação negativa, então consiste mais em não fazer muitas coisas e deixar que a criança se desenvolva, só prevenir para que ela não se machuque ou prevenir que ela não tenha conhecimento moral, que ela não vai entender, esse tipo de coisa. A educação negativa, ela tem que ser interrompida na adolescência. Então quando chega a adolescência, o preceptor, por assim dizer, ele tem que sair do silêncio, ele tem que conversar com o aluno, com o inimigo e tal, para poder fazer essa mediação. Então ela tem um aspecto negativo ainda porque para o Rousseau é fundamental você manter a criança na sua inocência, então o Rousseau como teórico da pedagogia moderna está afundando essa noção de infância, essa proteção da criança, então tem que haver essa proteção da inocência, ele fala que os empregados, a literatura, tudo isso antecipa muitas coisas que a criança não entende, isso compromete o desenvolvimento da razão, isso compromete a ordem do nascimento das paixões e isso compromete a educação moral da criança, então com toda uma proteção, mas chega o momento em que o preceptor tem que falar, olha, o que está acontecendo é isso, você precisa de uma namorada, vamos imaginar uma namorada para você, o nome dela é Sofia, ela é assim, assim, assado, nós vamos fazer uma viagem para Paris para você poder ver se encontra, só que a viagem é um artifício, ele sabe que ele constrói um tipo feminino que está em contradição com as mulheres de Paris, que na visão do Rousseau as mulheres são corrompidas, então ele pode ter uma educação estética, uma educação política, com essa motivação, até ele vai até encontrar de fato a Sofia fora de Paris, vai encontrar ela no campo, então Sofia também tem uma educação, nesse ponto é que as feministas batem bastante no Rousseau, porque tudo aquilo que há de proteção em torno da inocência do Emílio, ou em termos de uma infância assexual, na Sofia acontece exatamente o contrário, então desde o princípio da sua educação, ela é educada segundo o seu sexo, de acordo com o seu sexo, então o Rousseau se esforça ali e tal para poder mostrar que isso é uma prescrição da natureza, mas no limite a gente vê que a educação feminina ela está alinhada, ela se desenvolve em função da educação do Emílio, o Emílio é um tipo de homem e a Sofia é um tipo de mulher, então a gente pode dizer que o Emílio desenvolve também uma sensibilidade burguesa porque ele é o homem preocupado com a sua amada, preocupado com a sua esposa, ele vai ser o bom pai, o bom marido, o bom cidadão, então a Sofia tem que ser a boa esposa, então a família ali, ela vai cumprir um papel fundamental na conclusão da educação, na conclusão do projeto educacional, então a família por assim dizer parece que é um pré-requisito ou um estímulo para a educação política, então assim que ele encontra a namorada que ele estava procurando, então ele tem que passar do namoro para o casamento, mas antes de casar ele precisa fazer a viagem política e aí que ele vai ser introduzido na educação, dos princípios, do direito político, o Rousseau põe um resumo do contrato social ali e tal, então ele termina a obra, ele termina a sua obra com um casamento, ele vai além até, o Rousseau discute inclusive até as núpcias do Emílio e tal, ele acha que isso é importante ser discutido para a felicidade do homem, da mulher e tal, tem toda uma, a família cumpre um papel essencial tanto do ponto de vista da economia quanto da política, então o Emílio e tal, então ela tem um papel fundamental para a conclusão do projeto educacional. Entendi, e você, não sei se você chegou a usar textos de antropólogos mais recentes para contrapor, se isso faz parte também do seu horizonte de pesquisa para tentar entender isso, ou o interesse é mais o Rousseau mesmo, como é que você vê a contribuição do Rousseau nesse quesito para o pensamento contemporâneo que aborda esses temas? A minha pesquisa é uma pesquisa de história da filosofia mesmo, então o interesse principal é o Rousseau. por conta do tema eu tenho que fazer algumas manobras metodológicas, por exemplo, a própria sexualidade não ocorre no texto do Rousseau, então eu uso por exemplo Foucault principalmente história da sexualidade de um para poder justificar um pouco porque eu uso o termo a gente sabe que o Foucault tem um projeto da história da sexualidade na história da sexualidade de um ele apresenta o projeto ele vai falar olha ele está preocupado com o modo como o sujeito moderno se relaciona com o sexo então ele vai pesquisar tanto na confusão religiosa a pedagogia moderna a literatura burguesa o discurso político ele fala que o termo vai nascer no século XIX na área médica é um termo da medicina mas que ele está sendo gestado desde o século XVII a ideia é um pouco situar o Rousseau nesse contexto para poder justificar o uso do conceito a gente sabe que depois o Foucault muda o projeto ele vai recuar para os antigos ele vai se preocupar mais com a partir de quando o sexo se torna um problema moral então ele volta para os gregos até chegar ao cristianismo mais primitivo fazer a passagem da afrodisia para a experiência da carne então eu trago um pouco esses autores para poder fazer esses ajustes metodológicos o antropólogo que mais me interessa no Rousseau é de fato o Levi-Strauss então é um pouco por causa da minha leitura que eu faço a partir do Bento Prado também que me ajuda a pensar algumas questões do Rousseau para tentar entender qual que é a contribuição dele o que tem ali que ainda é relevante para esse tipo de discussão sobre a sexualidade e tal a gente vê hoje que tem as pesquisas são enormes assim então quando você vai fazer pesquisa sei lá em língua inglesa tem tanto feminismo creed você tem enfim é vasto sempre fazendo referência ao Rousseau então tem apropriações contemporâneas e tal mas o meu interesse maior mesmo é mostrar que esse é um tema que está no Rousseau mas não é só apenas mais um tema é um tema que você pode articular na teoria filosófica dele e agora nesse terceiro capítulo eu estou tentando mostrar que também pela literatura tanto do romance quanto da autobiografia você pode se não relativizar um pouco as posições teóricas do Rousseau mas mostrar que a coisa é mais complexa então eu uso bastante o Bento para poder pensar o pensamento do Rousseau do ponto de vista da filosofia e da literatura então é como se houvesse uma certa a filosofia e a literatura estivessem em pé de igualdade no Rousseau o pensamento dele comporta essas duas formas de expressão então pelo romance pela autobiografia e na autobiografia se insere a botânica tornar a discussão um pouco mais interessante para um leitor contemporâneo e o romance e a autobiografia como é que é a nova Heloísa esse é o é o nó da madeira a gente está acostumado com um certo método de trabalho na filosofia que é a análise de conceito então quando você vai para um texto de literatura você tem que lidar com umas contras com outros métodos e há uma certa dificuldade e tal então a nova Heloísa é um texto que não é muito estudado no Brasil na filosofia ele é mais estudado na literatura e ainda é pouco estudado a mim qual que é o meu interesse no romance o romance do Rousseau ele pode ser visto como uma espécie de pôr em ação algumas de suas teses então ele tem algumas teses da bondade natural tem algumas teses sobre a educação tem algumas teses sobre a paixão do amor então ele põe isso em movimento na ficção então tem várias teorias ali diluídas só que o romance ele tem uma natureza mais plástica então ele permite compreender esse comportamento do Rousseau essa idiosincrasia do seu pensamento que é trabalhar a partir da ideia de paradoxo então eu começo a minha tese um pouco trabalhando esse problema no Rousseau essa questão que o Rousseau ele condena o romance e escreve o romance então ele condena os romances porque os romances eles falam da paixão amorosa mas de uma maneira que é quase uma incitação ao Duté então o romance para resumir parece que é um porta-voz ou uma representação do hedonismo aristocrático então a crítica do Rousseau no fundo tem um viés moral óbvio mas tem um fundo político ele está criticando a estrutura social a estrutura social do antigo regime então ele é um grande crítico do romance ele também é um grande crítico do teatro escreve sobre teatro tem uma peça de teatro também bastante famosa Narciso então a literatura permite trabalhar com essa ideia do contraditório então eu procuro aprofundar a noção do sexo a partir da experiência das personagens então em três personagens principais que é a Julia que dá o nome ao romance o namorado o Sam Paul e ela tem uma prima claro que também é uma espécie de cúmplice do namoro mas também fica um pouco ambígua parece que participa um pouco dessa triangulação amorosa então cada um tem uma certa contribuição e isso me permite não pensar a sexualidade do ponto de vista teórico mas pensar do ponto de vista de uma experiência de um personagem experiência concreta do personagem eu procuro explorar algumas nuances que a teoria não permite por exemplo a Julia é a porta-voz da teoria da diferença sexual o Sanko ele é um teórico ele é um teórico não ele faz é um porta-voz da experiência do gozo sexual o que eu acho mais interessante no romance é a Clara a prima que ela de um certo modo ela atenua tanto a teoria da diferença quanto a teoria da experiência do gozo tem uma carta famosa a Nova Luiza virou uma tese inspirou uma tese na Suíça a autora chama Laura Chalando se não me engano está aqui o nome Laura Chalando que é na carta ela escreve para a Julia ela pergunta a alma tem sexo então essa autora parte dessa carta para mostrar que no romance tem toda uma teoria da diferença sexual mas tem toda uma poética da indistinção sexual ela faz uma análise muito fina do romance mostrando que há substituições de posições e que pelo romance há uma certa poética da indistinção para mostrar como que a questão é complexa como que o Rousseau é um autor complexo então seria uma primeira abordagem possível do romance mostrar que a coisa é mais complexa no caso da autobiografia é outro nó da madeira primeiro qual que seria o estatuto da autobiografia se ela tem algum valor filosófico o Rousseau quando ele estava escrevendo a autobiografia ele começa a escrever a autobiografia quando ele começa a ser perseguido então quando ele foge para o Nochatel ele começa a escrever as suas memórias e tal e lá ele tem os comentadores os editores chamam de manuscrito de Nochatel que seria uma primeira versão das confissões então ele elabora toda uma teoria da autobiografia e explica porque ele está fazendo aquilo ele fala que ele é uma peça de comparação para o coração humano e ele dá a entender que a autobiografia estaria na mesma esteira do seu estudo sobre o homem então teria um estatuto similar ao discurso sobre a origem da desigualdade um estatuto similar ao Emílio então o Rousseau ele mesmo teria também uma espécie para usar uma expressão uma espécie de laboratório das suas ideias então ele vai escrever a autobiografia olha eu estou explicando o que aconteceu comigo então ele utiliza algumas categorias do seu pensamento para fazer a narrativa da sua própria vida ele tem consciência de que a verdade é uma coisa escorregadia em texto autobiográfico tanto do ponto de vista daquilo que ele fala da sua intimidade quanto dos fatos concretos a parte documental mas ele insiste na teste que olha isso que é importante para entender a teoria do homem e que eu acho curioso na autobiografia que talvez é o texto do Rousseau em que tem a maior variedade do discurso sobre o sexo então ele fala da infância ele fala da adolescência ele fala as pessoas muita gente sabe que o Rousseau ele foi iniciado sexualmente pela madrasta dele então não é madrasta é uma espécie de madrasta ele era órfão de mãe e tal viviu uma vida meio errante fugiu de Genebra vivia com o mandarilho e tal e a madrasta do Rousse acolhe ele para dar algum tipo de futuro então quando ele chega próximo dos 20 anos ela percebe o desenvolvimento dele e resolve iniciar ele sexualmente então é uma experiência é uma experiência contraditória porque ele tinha uma paixão platônica mas ao mesmo tempo uma projeção maternal ele sentia que estava cometendo um incesto então enfim é um texto carregado as confissões são 12 livros quase todos os livros tem a narrativa de uma experiência sexual e para usar uma expressão do Foucault é como se contar a vida contar a sua intimidade sexual fosse um atestado de veracidade a minha verdade está aqui eu estou confessando confessando os meus pecados sexuais então seria o meu interesse na autobiografia é difícil porque tem que ter que dar um estatuto filosófico um tratamento filosófico mas ao mesmo tempo respeitar enquanto texto literário a especificidade do texto eu tenho utilizado a interpretação do Gorrichat que tem um viés psicanalítico também então uma psicanálise para tentar entender um pouco melhor o Rousseau mas eu acho interessante a leitura do Gorrichat porque ele usa a psicanálise para pensar o Rousseau e não o inverso não usa o Rousseau para pensar a psicanálise então acaba tornando a psicanálise interessante para entender o próprio pensamento do Rousseau torna a coisa a discussão mais interessante então seria mais ou menos isso que eu estou trabalhando na autobiografia e também a autobiografia ela traz é a autobiografia que vai trazer a paixão pela botânica então estou tentando ler também a botânica na chave do suplemento a gente sabe que o suplemento é um tema que interessa o Derrida na ideia da cadeia suplementar cadeia de substituições então estou tentando ler a botânica um pouco nessa chave porque o Rousseau ele fala que tem um prazer enorme de herborizar um prazer enorme pela botânica nos devaneios tem uma série de metáforas eróticas quando ele vai falar do reino vegetal então estou tentando trabalhar essa ideia de que se a botânica não é uma espécie de suplemento inofensivo a gente sabe que o Rousseau tem uma expressão famosa chama o suplemento perigoso que faz alus a uma masturbação então a gente sabe que no século XVIII a masturbação não era só vista como um pecado mas como uma patologia tem um famoso texto do Rousseau que vai mostrar os malefícios físicos da masturbação então fazer a parte do preconceito médico da época então eu estou tentando trabalhar a ideia de se é possível fazer a leitura da botânica como uma espécie de suplemento inofensivo uma substituição do prazer e por que inofensivo porque tem um valor terapêutico e porque também projeta essa imagem do sexo com a inocuidade com a inocência com essa essa liberdade do peso moral da moralidade muito legal Paulo gostei muito da pesquisa vários temas a obra inteira praticamente que você está analisando a obra inteira eu achei muito interessante essa chave de leitura também bastante atual enfrentando alguns problemas aí também que são colocados no tema eu gostei muito então bom já conversamos aí sobre quase todos os assuntos vou pedir só pra você dizer uma última palavra então pra gente encerrar essa conversa eu gostaria de agradecer a oportunidade parabenizar pela iniciativa do canal e convidar o pessoal pra ler o Rousseau o Rousseau é um autor bastante interessante tem muita coisa legal ali então acho que é um autor que vale a pena tem muita coisa atual também que as pessoas leiam o Rousseau vale a pena é isso obrigado beleza Paulo eu que agradeço é isso aí depois a gente deixa aqui os links dessa sua tradução também dos outros textos seus e vamos guardar a tese pra ver se essas hipóteses se confirmam e sucesso aí no prosseguimento da pesquisa agradeço mais uma vez a presença o pessoal que assistiu aqui também agradeço e fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas nas próximas kg o as a 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